O que é? Pisa se soltar, não é o que você tem. Pisa, não é o que você tem. Eu tô me botando para preparar, vai sentar. Isso, pega o chão. Meio, pai, mãe. Isso, o senhor se vai, não, não. Pega o chão, coloca no chão. Aqui, galera. 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 Ué, eu consegui nãoントa ela, foi? Aí. É muito... Ai, não, né? Não é... É só você... É... É... Vamos fazer um... É... 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 E, Eriá, vai ter seu celular Tá, tá Tá, tá Vem cá, tá, tá Vem cá, tá, vem cá 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 Vem cá